Mestre não filho de rapariga Já sabe né, é o chonho da putaria baby Direto de Nova Jazz Isso é o Arlo tá ligado, respeita Tava eu e mano Zeca, em nova descoberta Avistei uma bichinha, ela pediu pra dar os pega Zeca tá muito doido, muito louco, fissurado O pecado disse o ex da escama de enhorrar E aí Zeca, dá em der, quanto foi essas tuas roupas, hein? Eu não gostei roupa assim não, olha Deve comprar, tem que gostar aqui Sabe quanto é essa comida? R$1.000, R$1.000, R$1.000 Cagasalho Por que que a vida? R$1.000, R$1.000 R$1.000, R$1.000, R$1.000 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 R$1.000, R$1.000, R$1.000 Ficou, trela! O tempo da... Tá verdade? Co 지�uraely Clim foi pra esse vídeo Lc music e PE Dona estudante Na muda fala Tava eu e mano Buzzak Em nova descoberta Avistei uma bichinha lá pediu pra dar uns mega Zeca ta muito doido muito louco fissurado Pecado de seu ex na escama de unhá E aí Zeca da Indé quanto foi essas te roupa hein Não gosto de roupa assim não é? Deve que eu passei com vocês aqui Sabe quanto é essa camisa? R$100,00, R$100,00, 10000,00 Doce mil, doce mil, sai quanto é sacona Dinheiro do amor Sai, porra! Sai, porra! Sai, sai, sai Deu-se no beat, não ouça fala